Ótimo! Tudo está saindo perfeitamente! Shhh! Espera, eu vou ver se a Chiquinha não está ouvindo. Não, está no banheiro. Agora podemos conversar. Eu não estou dizendo, está saindo tudo melhor que a encomenda. É sim, Sr. Barriga, mas... Olha, o Chaves está muito assustado, não é? O senhor não acha que já chega de brincadeira? Nada disso! Eu quero dar uma lição ao doido do Chaves para ele deixar de ser atrapalhado. Olha, esse lençol é meu e não tem nem 15 anos de uso. Ah, não se preocupe, Sr. Madruga. Depois eu lhe compro um jogo novo de lençóis. Mas esse vai servir para que o doido do Chaves aprenda e fique mais cuidadoso. Olha, me perdoa, mas eu insisto que é um susto muito grande para se dar no Chaves, Sr. Barriga. Basta! Isso vai lhe servir de lição! Ah! Ah, e antes que eu me esqueça, eu mandei para o senhor, o Sr. Barriga. E explica que foi sem querer querendo. Ah! O que foi? O que aconteceu? Um monstro! Fui salvo pelo balde. Fantasma ou não fantasma, é melhor prevenir. Pai, tesouro, o que é isso? O que foi? Por que você se levantou? Ih, mamãe, é que com essa história de fantasma eu não consigo ficar na cama. Em todo caso... Fiquei aqui! Fiquei aqui! Fiquei aqui! Ah, mas você não é o fantasma que eu conheço. Ah! Ah, quê é tu, Brutus, filho meu? Esse fantasma vai ver. E da próxima eu atiro pra valer. Não, não, não. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Professor Girafales. Dona Espingarda, amigo, eu não vou rir. Ai, professor Girafales, nós todos pensamos que fosse um fantasma. Sim, mas só a senhora que tinha a Espingarda. Kiko, tesouro, venha me ajudar. Cuidado, cuidado. Vem logo, óbvio. Devagar, devagar, devagar. Cuidado, cuidado. Devagar. Devagar. E foi assim que tudo aconteceu, professor Girafales. Pois eu não creio em fantasmas, mas de qualquer maneira temos que estar prevenidos, porque deve ser um ladrão disfarçado de fantasma. Pois eu, em todo caso, vou me prevenir. E eu vou pegar a maçoura. E eu vou pegar a minha bola. Professor Girafales. E eu sei que agora o senhor nem tem vontade de nada, mas... Eu gostaria tanto de ter ouvido a sua serenata. Foi feita para a senhora. E eu vou cantar com muito prazer e com toda a atenção. Mas os músicos fugiram. Que se assustaram com a Espingarda. Mas esta noite eu vou cantar a capela. Pensei que tinha vindo cantar pra mim. A capela quer dizer sem acompanhamento. Ah, bom, enfim, então assim sim. Pode começar. Depois da senhora. Digo, bem, eu vou lá, sim. Veja como estou sofrendo Por teu amor Sofrendo apaixonado Só por teu amor E eu vou lá, sim. Não, não, não. Agora sim você vai ver uma coisa, seu fantasma, de ver a tijela. Não, 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 pare, não faça isso. Vai cometer uma barbaridade, não é nenhum fantasma, é outro senhor barriga, veja. Que belo susto eu lhe espreguei, não? Sou demais. Então, quer dizer que não tinha fantasma? Claro que não, Chaves, claro que não. Acontece que o senhor barriga fingiu ser um fantasma para assustar você. Para ver se assim evita que você bata nele cada vez que chega. Mas então não adiantou para nada a armadilha. Armadilha? A armadilha que eu fiz para capturar fantasmas. Seu barriga.